Eu sou o Marcelo Moschetta, eu sou artista visual baseado em Campinas. O nome rejeito vem justamente dessa lama tóxica, que é chamada de rejeito na mineração. E eu fiquei me questionando muito a respeito de como a gente olha para aquilo que é o descarte daquilo que é uma atividade humana. Então, inspirado no crime de Brumadinho, essa lama que varreu todo aquele vale do rio e soterrou ali pessoas, vidas. E a paisagem toda daquela região agindo de uma forma muito nociva, muito danosa sobre aquele espaço. E pensando nisso e pensando que o projeto poderia ser adaptado aqui para a fábrica, eu como também gosto muito de trabalhar com projetos que são feitos especificamente para os lugares, imaginei que eu podia reproduzir então essas folhas secas que a gente vê aos milhares aqui, todos os dias também sendo jogado fora, aqui na fábrica. transformá-las nesse barro, sabe? Que não é um barro que encobre a história, mas é um barro que se torna arqueologia. Então, aí eu faço uma ponte a essa ação humana mais primordial sobre o ambiente, que é a construção mesmo de artefatos das eras pré-históricas, onde a gente tem os resquícios mais humanos de civilização plasmados nessas peças cozidas de barro. Então, imaginei que o rejeito, que pode ser tanto o barro quanto essas folhas secas, que elas pudessem se converter em uma arqueologia e não somente num descarte de material. E a ideia inicial é que essas folhas fossem reproduzidas a muitos milhares e pudessem ocupar então essas salas aqui. Legenda Adriana Zanotto